Prosseguindo no estudo de história da igreja, vamos agora para o item 25 do nosso material didático. Vamos falar do Papa Inocenso III no ano de 1216, página 84. Bom, o que vai acontecer de especial nesse ano de 1216? Ele vai fazer um documento onde ele vai defender a supremacia papal. Lembre-se que nós estamos aqui, ano 1216, há cerca de 140 anos, Gregório VII, que é chamado pelos católicos de Gregório o Grande, ele começou a se colocar acima dos imperadores. Até Gregório o imperador estava no mesmo nível do Papa, como representatividade de Deus. Mas Gregório começou a se colocar acima do imperador, dizendo que primeiro Deus falava com o Papa e depois com o imperador. Bom, passado agora cerca de 120 anos, Inocenso III ele vai defender o seguinte. O Papa ocupa uma posição entre Deus e os homens, inferior a Deus, mas superior aos homens. A igreja católica é a luz maior estabelecida por Deus e perto dela os reis pálidos reflexos. Então, ele, ao mesmo tempo que ele está numa luta, até ameaçando os reis e os governadores. E isso é de vários países da Europa, irmãos. Aqui, vamos dizer, a perseguição começou na França. Mas são vários países da Europa que os cristãos estão fugindo. Ele está ameaçando, ok, descomunhão os príncipes que não ajudarem, que não colaborarem com a Inquisição. E aqui ele também está se colocando como superior aos príncipes, exatamente para eles obedecerem nessa perseguição. O comentário prossegue. Essa busca pelo poder terreno fez da igreja católica uma instituição desacreditada espiritualmente. Mas, Jorge, cita um teólogo contemporâneo dessa fase da igreja, ok, que viveu nos dias... Tem na bibliografia esse livro. Ele diz, O céu e os elementos a exigem. Está sendo requerida pelos sacrifícios do sangue precioso que sobe aos céus. As próprias pedras logo serão constrangidas a se unir a essas vozes. Bom, ele não fala quem teria pronunciado isso, né? Mas, nesse período, a igreja católica, o Papa, ele tinha um exército, ele tinha um território onde ele governava. E, além disso, ele governava sobre os reis, porque as dioceses católicas estavam em todos os países. E elas, é claro, recebiam valores que enviavam para Roma. Então, a igreja católica, nesse período, ela está enriquecendo muito, ok? E, além disso, ela está enriquecendo muito, ok?